Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou comentar um pouco aí sobre uma frase proferida pelo Major Olímpio em uma live falando que mulher que trepa gritando é qualidade Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book de informação, vários links sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Ultimamente, em uma época tão delicada que a gente está vivendo, que é a pandemia as nossas autoridades estão falando coisas que estão deixando a gente de boca aberta Então eu li essa reportagem na coluna da Mônica Bergamo, ou Bergamo, não sei da Folha de São Paulo E nisso o Major Olímpio, o senador, simplesmente proferiu essa frase que, na minha opinião, é asquerosa demonstra todo um machismo enraizado uma ideia totalmente deturpada porque falar que mulher que trepa gritando é qualidade é uma boçalidade sem tamanho até porque não tem como a gente dizer que a pessoa está gritando e está bom Tem muita mulher, inclusive, que faz muito barulho às vezes nem está sentindo nada mas faz, inclusive, para agradar aí o seu parceiro coisa que é totalmente equivocada, na minha opinião se você não está sentindo prazer, não está curtindo, não tem que fingir que está tudo ok porque senão você sempre vai ter que fingir, você nunca vai sentir de fato e de verdade tem coisa melhor do que viver a uma verdade do que sentir prazer de fato e não ficar fingindo a vida inteira tem mulher que nunca sentiu um orgasmo, isso é inadmissível, gente porque é um trabalho dos dois, óbvio, né? mas tem muito homem que simplesmente não faz o básico ali, né? não faz os preliminares, já vai... acha que é só marretar ali e que não tem que trabalhar a mulher tem um funcionamento fisiológico diferente ela precisa de tempo, ela precisa de preliminares pra ela estar pronta, né? não é assim, chegar e já... não vamos que vamos, né? mas isso também, parte da responsabilidade do gozo é da mulher também, afinal é o teu prazer você também tem que correr atrás e fingir através de gritos de... né? não é o melhor caminho é que eu nunca estou conseguindo entrar na reportagem agora porque fala que eu já excedi o número de acessos aqui mas ele tinha dito que ele se baseou essa frase aí no canto Horasa Branca, né? eu vou procurar aqui em outro lugar encontrei aqui em outro site se liga na frase machista, né? boi que pula rodando e mulher que trepa gritando não é defeito, é qualidade aí aqui tá informando, né? que ele copiou a frase do falecido animador de rodeios Asa Branca que a usava em seus eventos a gente tem que entender também que os tempos são outros, né? há 10, 20 anos atrás se falava coisas que hoje em dia não é mais admissível e aí na internet é possível encontrar versos parecidos de cunho machista que dizem toro que salta girando cavalo que vai se esquivando mulher que ama gritando tem que ter um vaqueiro em cima cutucando nossa aí em 92, tá falando aqui nessa reportagem que a cantora Beth Guzzo gravou uma música que dizia cavalo que salta rodando mulher que ama gritando não é defeito, não é qualidade isso foi em 92, né? hoje, como eu falei isso é totalmente inadmissível até porque não é uma verdade não faz sentido como eu já expliquei a mulher ela não tem que demonstrar o prazer dela na base do grito isso não é qualidade isso muitas vezes pode ser até um defeito, né? porque ela tá ali na base do grito tentando mostrar algo que ela não tá sentindo então a gente tem que tomar cuidado principalmente autoridades, né? eu fico pensando gente, como uma pessoa dessa pode ser senador, né? a gente tá ouvindo tanta besteira em um momento onde a gente deveria ouvir coisas que vão nos deixar seguros que vão nos deixar menos apavorados a gente tá vivendo uma pandemia as autoridades deveriam colocar em ação aí saídas interessantes para o vírus sabe? apoiar a população mas não quando falam, falam só bobagem e você Edicas, o que você achou deste vídeo? me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui inscrever-se apenas um clique você já estará inscrito me siga lá nas redes sociais eu vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijão mais um beijão bem grande nesse recortação gigante fiquem na paz e até a próxima e aí e aí e aí Obrigado.